Pois é, gente, olha só, um levantamento do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas com base nos atendimentos feitos pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Três Lagoas, mostra o ranking das ruas e avenidas de Três Lagoas com maior número de acidentes de trânsito. A Avenida Capitão Olinto Mancini, principal via de acesso para quem chega na cidade pela BR-262, sentido São Paulo a Mato Grosso do Sul e cruza as quatro principais avenidas da cidade, registrou 20 acidentes com vítimas neste ano. Segundo o levantamento, essa é a via com maior número de acidentes registrados. Ainda de acordo com o levantamento, em segundo lugar no ranking, com 17 acidentes, aparece a Avenida Filinto Miller, via de acesso de quem chega de Selvíria pela BR-158. O SAMU atendeu ainda neste ano 12 acidentes na Avenida Ranufo Marques Leal, na BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano da cidade. Nos sete primeiros meses deste ano, o SAMU atendeu também 12 acidentes na rua Egídio Tomé. De janeiro a julho deste ano, cinco mortes no trânsito foram registradas em Três Lagoas. E o que chama a atenção é que a maioria dos pontos em que os acidentes acontecem tem sinalização. Os pontos considerados críticos e com maior número de acidentes, mesmo com sinalização, são a Avenida Capitão Olinto Mancini com as ruas José Amin e José Lopes Barbosa, Avenidas Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro, Avenida Clodoaldo Garcia e a rua Maria de Queiroz Moreira. Os dados deste levantamento são do SAMU e são referentes ao período de janeiro a julho de 2021. O número, no entanto, pode ser maior, já que não leva em consideração os atendimentos e os resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros.